...de jornalismo, e aí, um belo dia, eu tava de férias, em Itu, num sítio que era do meu avô, né, aqui pertinho de São Paulo, e aí meu pai me manda uma mensagem e fala assim, Mari, chegou uma correspondência aqui pra você, é uma carta de inscrição pra um estágio da Globo. Falei, ah, pai, beleza, a hora que eu chegar aí, eu vejo, né, isso aí. Aí ele falou assim, não, não é, Mari, a prova é amanhã. Falei, pai, a prova é amanhã? Eu tô de férias, então não dá mais pra fazer, porque você tinha que fazer a inscrição. Ele, não, eu fiz a inscrição pra você. Uia! Aí eu falei, caraca, e agora? Aí meu namorado na época falou, gata, é a Globo, né? É. Vai, não custa nada, e tu tá 50 minutos de São Paulo, tal, não sei o que, aí depois a gente volta e almoça aqui. E eu falei, eu pensei, tá, tá bom, a prova foi na SPM, e quando eu cheguei lá, a fila dava volta no quarteirão, assim. De candidatos pras vales. De candidatos, eu falei, o que que eu tô fazendo aqui? E as pessoas estavam estudando na fila, e aí eu falei, cara, vocês estão estudando? Tinha uns colegas de faculdade, eu falei, cara, vocês estão estudando, mas tinha matéria, alguma coisa que ia cair, assim? Ah, não, eles passaram, né, uma biografia e tal, não sei o que lá. Falei, cara, bom, ferrou, tá bom, seja o que Deus quiser, já tô aqui mesmo, vou fazer a prova, né? E vendo na fila um monte de gente daquelas pessoas que falavam, eu odeio a Globo, mas tava lá na fila, né? Tem muita gente que trabalha na Globo e fala isso, né? E aí, essa prova foi muito engraçada, porque no dia anterior, eu tinha jantado com meu avô lá em Itu. E meu avô tava contando histórias, adorava contar histórias, contou uma história de uma época que ele foi viajar pra Guatemala, e que teve um vulcão que entrou em erupção, e que foi a pior erupção que teve na história da Guatemala. Aí eu lá, sentada pra fazer a prova, que ano o vulcão blá 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 da Guatemala entrou em erupção? Eu falei, cara, a hora que eu vi isso, eu falei, não, tinha que ser. Divino, é, divino. Então eu falei, cara, então agora eu tenho uma chance, né? Porque se o universo tá querendo que eu responda a esta pergunta, porque eu acho antes de cair uma pergunta de um vulcão da Guatemala. É, não, nenhuma. E eu ter tido a conversa na noite anterior, sabe? E meu avô tinha me falado a data. E ter prestado atenção na história ainda, né? E aí, então eu me lembro que eu fui bem na prova, por causa dessa e outras sincronicidades da prova. E tinha um divisor de águas ali, que era a redação, que tinha que ser corrigida pelo professor Pasquale. Se você não tirasse oito na redação, você tava eliminado. Tá. E eu sempre escrevi muito bem. Então, eu passei na redação, aí depois a gente fez cinco meses de dinâmica de grupo, já dentro da Globo, com diretor de redação, chefe de redação, repórter cinematográfico, enfim, várias pessoas envolvidas ali. E acabei fazendo estágio na Globo. Então, quando eu entrei no estágio, também foi meio que uma coisa assim, beleza, cheguei aqui. Tá. Né? Cheguei aqui, tô fazendo estágio. Não pensei muito, é isso que eu quero? O que eu quero? O que eu quero aqui dentro? Acho que não teve muito isso, eu queria entrar. Só que depois de um ano de estágio, eu não fui contratada. E aí eu... E aí saiu. E aí eu saí, e aí eu comecei a trabalhar na Rádio Bandeirantes. Mas me fala uma coisa...